Música E aí povo, beleza? Aqui o Invalopio trazendo pra vocês mais um vídeo de Plants vs Zombies Garden Warfare É o seguinte galera, agora nós vamos fazer uma missão, continuar aqui os nossos episódios de Plants vs Zombies Que tá sendo demais, muito, muito louco Antes eu vou mudar a aparência aqui do milho Olha, liberei mais uns... Ah, olha que louco isso aqui Show hein Liberei o que mais que eu liberei aqui? Um bigode, umas coisas estranhas que eu acabei liberando Mas é o seguinte galera, vamos continuar aqui Apareceu uma missão ali pra nós Pra nozes E é o seguinte, nós enfrentamos vários Olha só que dar o óculos, fica brilhando Nossa, muito louco Beleza, ali tá falando no objetivo Nós temos que abrir um portal É o seguinte, no último episódio, no penúltimo Nós acabamos fazendo umas missões rapidinhas E nós enfrentamos alguns chefes Porque nesse Plants vs Zombies Olha, tem três objetivos Ah, eu vou no do milho Tô de milho aqui mesmo, vou do Coronel Milho Ativar Beleza, é um portal Eu não sei o que que é, deve ser alguma missão Beleza, ali tem um Coronel Milho Mas nós somos o... Churras Milho Ah, um helicóptero de milho, cara Agente Milho Sou agente especial milho Comandante de esquadrão aéreo Folha Esta é a BOM Nossa base de operações milho Ah, aqui onde você está Já teremos alguns dos melhores Precisantes de zumbis do planeta E temos orgulho da nossa... Nossa, caramba Este é pronto para lutar? Pronto para vencer? Afirmativo, Coronel Beleza, tem uma missão Olha, a primeira missão já dá 10 mil de moeda Atrás das linhas inimigas Prontos para partir? Afirmativo Ai, caramba Estou pegando uma gripe muito chata É o seguinte As missões, elas são muito legais Muito legais mesmo Sério mesmo E... O legal de tudo É que também tem muito chefe novo No Plants vs Zombies 1 Só na operação já tinha Que você acabava vendo alguns chefes E aqui tem história É muito legal Vou pôr aqui um citrinador Vou pôr também Um girassol de pelúcia Que é um... Um que eu vou acabar jogando mais para frente E vou pôr uma rosa Beleza, vou pôr uma rosa É o seguinte, galera Nessa fase, nessa missão Deve ser parecido com a operação jardim Mas, ó Estabeleza a base naquele local Beleza, plantar Beleza, eu gosto muito do... Do Coronel Milho No caso, estou usando o Churras Milho Que é o Coronel Milho de Fogo Praticamente Ele é o churrasco É... Nós já pegamos o nível 10 uma vez Até porque A nossa barra está de bronze É... Então nós estamos ficando forte Com o Churras Milho Eu nem sei que level eu estou Acho que eu estou no 40 alguma coisa Deixa eu ver 50 já Meu Deus, estou biciado demais Beleza, vamos cultivar Cultivar umas plantas Vamos colocar isso aqui Aqui Vamos pôr um... Te dar porrada para cá E... Vou pôr uma esparevilha aqui escondida Vai De metadeadora Beleza Vai vir uma horda aqui Em 20 segundos Se for parecido com a operação jardim É... A cada 5 hordas Vai vir um chefão E eu tenho certeza Que vai ser um chefão nessa Diferente Não um chefão tradicional Tipo um zumbi Vai vir algo diferente Eu estou sentindo, galera E deixa eu ver as missões Conquisto o título de assistência Eu derrubei um chefão Yeti Olha só Copete 3 Beleza As missões são muito importantes Para multiplicar A nossa Experiência Beleza Começou Eu estava falando que está vindo um zumbi Dali Então eu já jogo ali Eu acho que vai vir dali Sabia Beleza Deve ser fácil Nossa Destruí geral já Caraca Meu irmão Estou jogando bem demais Hein Ah Não odeio zumbi de banheiro Eles demoram muito Para morrer Se eu não me engano Tinha mais um zumbi para cá Não tem não Tá Só matar esse aqui rapidão Que a gente ganha Beleza Já acabamos a horda 10 segundinhos aí Mais tranquilo Tá Deixa eu pôr mais um aqui Eu acho que eu vou pôr Boca de dragão Vou pôr boca de dragão Porque Olha a boca de dragão É mó bom É do 1 Eu lembro do 1 Tá Eu vou querer subir aqui Olha só É muito fácil Você apertando os botões Ah Só porque eu gastei minha habilidade Era do outro lado Ah velho Você está de sacanagem Com a minha cara Beleza Deixa eu jogar um para cá Errei Sou uma anta Desculpem Beleza Zumbi de balde Que é muito chato Nossa Só tirou 25 Ah eu vou upar Caraca Eu vou upar por 4 já Eu estou viciado Demais Beleza Tem um zumbinho aqui também Beleza Matei Batei Mais um eu upo Mas já upei Beleza Matei mais um Já vem aqui Doa habilidade Matei outro Caraca Cota galera Nossa Meu irmão Beleza Já jogo aqui A habilidade Dos ataques Dos aviões Eita Esse tempo já era Tá Tem muito mais ainda Caramba É só tacar fogo Em geral Que morre tudo Olha lá Ah zumbinho Caraca Zumbinho Beleza Matei outro Matei mais um Não Matei Matei Caraca Quanto nego Oh louco Meu irmão É muita gente Tá Matei mais ali Nossa Tá vindo mais Você é louco em cachoeira Matei Toma Toma tudo Beleza Mata mais um zumbinho aqui Ah não De novo zumbinho Beleza Nossa É muito zumbi Galera Tá vindo mais Em algum lugar Tô achando Beleza Matei mais um Tá Tem mais ainda Tem muito mais Deixa eu já ativar aqui O ataque do milho Beleza Nossa Foi tudo pro saco Beleza Olha só como O churras O churras milho É muito bom Muito muito bom Beleza Já dou o ataque aqui E venho parar Aqui em cima Meu irmão Que agora ele vai ver É o zumbi camuflado Isso aqui Eu vou jogar com ele No multiplayer Ele é muito bom Tá Tá falando que tem mais zumbi Pra cá Caramba Derrubada de vasos Os vasos que tão ajudando Beleza Já matei mais dois Tô fera Tô fera Ah E quando o zumbinho Pegar as armaduras Aí o bicho vai pegar Sério mesmo Toma canhão Nossa Só foi Trezentos na boca Caramba Não acaba galera Não acaba Olha isso Não acaba De vim bicho Matei outro Com meu ataque Muito louco Agora é só matar Isso aqui E acabou Eu acho né Não não Tem mais Lá em cima Tá falando que tem mais Carambola Viu galera Não acaba mais Isso aqui Beleza Tá vindo mais ainda Beleza Beleza Deixa eu já Tirar o canhão Eita caramba O problema do jurrasmilho É que ele demora muito Demora demais Demora Nossa Demora demais Pra carregar É muito chato isso Beleza Destrui dois Ah chefão ali É mini chefe Na verdade Só destruir ele E acabou Beleza Ele libera Ele dá dinheiro Quando você mata ele Quando ele ficar dourado Quer dizer que ele é tipo Um mini chefe Que dá recompensas Agora só falta Isso aqui Ah não Tem mais um aqui Já usa o poder nele Ah errei Calma Beleza É uma menina Cara É um zumbi Com cabelo feminino Nossa Não acaba Meu Não acaba Acho que agora acabou Aí horda concluída Meu Deus Tem mais uma horda Ah você tá de sacanagem Com a minha cara Ó essa é a horda 5 Será Não é a 3 Né Isso mesmo É a 3 Beleza Meus parceiros Tão me ajudando Aí ó Eles mataram 30 e poucos Já Aqueles robôs estão com as informações Eliminals Ah mano Odeio isso Ah Um campeão apareceu Tá Aquele ali é um campeão Não Aquele ali é o chefe Ah eu odeio o robô Odeio o robô Beleza Tirei um dano louco dele Beleza Já matei um Matei outro Ixi acabou Horda perfeita Completo Sou muito bom Acho que acabou Ó um diamante 250 de diamante obtido Quer dizer que é 250 de moeda E helicóptero a caminho Nossa eu entendi Helicóptero Beleza Já acabou a missão Ah tranquilo no mamilo Beleza Muito easy Pegamos já Suave 10 mil Voltar para o quintal É galera Não foi tão demorado não Foi rapidinho no mamilo Eu pensei que ia vir algum chefe Alguma coisa Mas pelo visto Foi easy peasy Ele é mais quiz Beleza Agora é só falar com o coronel lá E ver a próxima missão Vamos fazer mais uma galera Vamos que vamos O tempo aí é todo nosso Partiu Partiu Vamos lá então Você voltou finalmente Blá 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 Opa Missões Intercepts Ah só 2.500 Easy peasy Beleza Vamos ver aqui Continuar Gente milho Beleza Vai ser então Continuar aqui Vamos logo Afirmativo É nóis Casca negra Abatida Missão F.O.L.H.A Folha Tá Encontre o suco nuclear Beleza Tá avisando aqui Tá ali ó Lá na frente Já dou Minha habilidade aqui Pra chegar mais rápido No objetivo né Vocês sabem como é a vida Vamos que vamos então Vamos ver Tá um pouco distante ainda Olha só gente Já tá level 4 Do culto rasmiro Cara Vou pegar level 10 de novo Aí a gente vai promover ele Ali está o balão de transporte Vamos quebrar toda a cerca aqui Beleza Só pra ir mais rápido Quebrar as coisas Zumbis à vistas Beleza Ah tem que quebrar isso aqui Eu acho Será? Não Tem que quebrar eu acho sim Não tem Oxi Defenda Ah defenda o suco nuclear Tá bom Entendi a missão Beleza Defenda As plantas não vão me ajudar não Defende Defende Beleza Ih cara Muito easy essa missão Só tá vindo Bichinho fraco Zumbizinho fraco Opa Que que esse milho Explodindo aí Toma essa então Pra ficar esperto Demora demais Pra carregar Toma mais um ataque milho aí Beleza 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 Tamo que vamo Tamo indo bem Tamo indo bem Ah não Odeio O de caixão Beleza Toma míssel Nossa Ah não Chefão 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 Não 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 Chefão Não Não Defende o suco Ah me ajudando A galera me ajudando Beleza Já destruiu um aqui Vamo lá Vamo lá galera Vamo juntos Juntos Destroyer E eu passei errado De defende o suco nuclear Caramba Beleza Ele tá errando todos os tiros em mim Suave 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 Eita Passou um avião Destruiu tudo aqui Vamo lá galera Olha Tô quase level 5 Ah O esquema Sabe qual é Ah Acabou a missão Muito easy Fala sério Acabou já Meu Deus Será que vai ter que fazer outra missão Mas Se não Nós continuaremos No próximo episódio Continuar Beleza Pilote o falcão amanteigado No próximo episódio Nós vamos pilotar O falcão amanteigado Que deve ser aquele ali E aí E aí falcão É nóis que voa Cachorro Eu sou o Pil Um grande abraço Um grande abraço Húгля Ol Kos O